Fala aí galera, beleza? Eu sou o Barroco e vou estar jogando aqui com vocês hoje um jogo chamado Trinity Fusion Um jogo estilo 2D aí, uma arte gráfica bem interessante Tô aqui no começo do jogo, apareceu a cutscene inicial lá E eu vim aqui direto pra play, digamos que é um tutorial do jogo Tá ensinando pra gente o que tem que fazer, então vamos estar jogando lá É um jogo que me chamou bastante atenção, eu recebi uma cópia dele de forma gratuita Pra que eu pudesse estar fazendo esse vídeo aqui pra vocês Aqui embaixo na descrição vai estar o link da página da Steam do jogo Pra quem quiser estar dando uma conferida lá, lá vai ter mais informações, mais screenshots, trailer gameplay do jogo Os requisitos mínimos recomendados pra poder saber se o PC de vocês vai estar rodando esse jogo Vamos lá Eu acho muito legal esses jogos estilos 2D, com essa arte gráfica, eu acho muito bonito O fundo lá tá muito legal Dá pra ver que é um jogo tipo um espaço num lugar futurista Isso aí é muito da hora Beleza Aqui a gente tem que subir que agora eu acho, né Ah, pra deslizar, ó O legal do jogo é que ele tá com legendas português O que eu gosto muito Facilita a questão do entendimento da história, dos estruturais do jogo também Isso é muito legal Só porrada ali, ai Show Beleza Daqui eu pulo aéreo aqui, beleza, vamos lá Pô, parece que é bem intenso a questão da movimentação da personagem, ó Opa Eu gosto muito de jogo 2D com essa pegada assim, galera, acho da hora pra caramba Ó A movimentação da personagem é muito maneira Ó, que da hora Parece que montou outras personagens pra gente poder jogar Esse aqui é o tutorial inicial do jogo Já tem os inimigos O bom que tem os inimigos aqui pra gente poder tá derrotando Porque tem jogo que é aquele tutorial forçado, sabe Você tem que fazer, tipo Ele não te deixa jogar Esse aqui é um tutorial que já A gente já chega jogando já O que que é isso daqui? Fuzil de plasma Pegar Ah, que da hora, tem outro estilo de arma Ó que da hora, galera Que massa, olha lá Pô, que legal Muito massa Galera, eu tô com a voz um pouco estranha Que eu tô meio constipado Tô meio friagem E hoje foi um dia bem puxado aqui Tava com febre Agora eu melhorei, graças a Deus Fui gravando vídeozinho maneiro pra vocês aí Ah, acabou a munição Ah, galera, não esquece do like não Fortalecimento sempre aí E que eu não gostei que me ajuda muito Eu gosto de... Eu gosto, né De tá gravando vídeos de jogos índios pra vocês Pra poder Recomendar pra galera novos jogos Opa Ai, meu Deus Foi Como que eu pego essas munições? Eu tenho que fazer o olho nisso aqui Pô, muito massa o jogo Ele é bem frenético Deslizar Ah, tem uma parada aqui embaixo Ah, não desceu, não Beleza E aqui Ó Que legal Ah, como é que eu saio daqui agora? Ih, agarrei Agarrei não Passei Boa Ó o balaço Pô, deve ter uns boss Legal nesse jogo, né A movimentação da personagem É muito maneira Tô gostando Ó Tô porrada diferente Balaço Isso aqui, o que que é? Ah, ah Tem negócio de cura também Legal, ó E o legal Que eu achei ali Que parece que vai ter várias armas Pra poder usar, né Ah, meu Deus Porradão Show O que que é isso? Opa Arma nova? Ah Vincule Emite um campo de energia Que lhe concede invulnerabilidade Temporal Ah, que legal Peguei Massa Legal Agora desceu Elevation Elevador Elevator O que que é isso aqui? Pô, gostando mesmo Ah, tem como atirar por aqui também, ó Beleza Eu não preciso ir lá, não Pô, muito legal o jogo Gostei É um boss Ih, galera É um boss O município só acabou Deu ruim É boss não Achei que era Ó, que da hora Caraca A movimentação da personagem É muito legal, galera Ela mexendo com a espada Olha que da hora Que massa Pô, o gráfico do jogo é bonito Olha lá a criatura Que legal Ó, tá quebrando Vulnerabilidade Ai meu Deus Eu tô invulnerável É agora O que que eu faço? Porrada Porrada, filho Porrada nele Porrada nele Ai meu Deus Ah, deitei O robô Acho que tinha que perder Pra ele mesmo, hein É Ou não Acho que não, hein Caramba Caraca, olha isso O que é isso? Estamos perdendo a conexão Com a réplica da Maya No hipermundo Olha, uma réplica no hipermundo Galera, olha só Tal que tá ferindo Mas temos o padrão dela E podemos recolhê-la Sandara Recentre a máquina No submundo Vamos tentar de novo lá Ó, pipocou conquista Completei o tutorial Pô, tutorial Bem frenético Bem frenético O tutorial O load dele Eu tô achando bem demorado O load desse jogo Na hora que eu comecei a gravar também Tinha Ah, tem que voltar O personagem agora O load foi falido O load foi rápido Olha que legal Nossa, que da hora Nossa, galera Olha isso Era o tutorial No hipermundo Agora eu acho que é sério mesmo Olha que legal, galera Olha, muito bonita a ambientação Os bichos Os inimigos Acabou o poder Ó Cara, que massa o jogo Muito legal, galera Muito legal mesmo Vou pegar Inimigos atingidos por essa arma Ficam com condição de fogo O que foi isso? Senti algo Interferência Você me ouve Interferência Em direção a lente Siga para o norte Rápido Faz meses que não ouço Uma voz humana Acho que vou acabar enlouquecendo também Ih, galera Peguei o poder Ó Caraca Que da hora O poder do fogo Vocês viram isso? The fiery power Olha essa criatura Que legal Hein Caramba Porradeira Beleza O que é isso aqui? Ó Peguei as paradas Poder Deve ser alguma coisa consumível Ou tipo Ou tipo O dinheiro do jogo Depois eu vou ver Nossa Pô, muito legal A movimentação do personagem A bola de fogo Bola de fogo Ah, que legal, galera O que é isso? Teletransporte Ah, que legal Devo poder teletransportar E tá me lembrando Bastante estilo Metroidvania, galera Tem um mapa ali Bastante inimigo Ó fogo Que da hora Bom, galera Terminou o vídeo por aqui Foi mais pra poder Apresentar o jogo Pra vocês Espero que tenham gostado Não se esqueçam De deixar aquele like Que me ajuda demais Aqui embaixo Na descrição Vai ter o link Da página da Steam Do jogo Lá vai ter mais screenshots E mais gameplays Mostrando o jogo Pra vocês Beleza? Tamo junto Fiquem com Deus Forte abraço Só força Valeu Até mais